Boa tarde, boa tarde, boa tarde, dona Anaí, como é que tá? Boa tarde, ela. Ela correu sabe por quê? Porque Dupá tá com aquele negócio de matar mosquito que faz... Taca, 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 taca. Aí ficou com medo. Foi, ficou com medo, aí correu. Ó, Dupá, tá aqui, do lado de mãe, Dupá. Olha ali, olha. Correu pra aqui e ficou. É por isso que ela chegou assim, acho. Chegou tremendo? É. Ih, Dupá, tu precisa de ver como a cachorra chegou aqui. Oh, meu Deus. Tremendo, viu? Ela só vem pra aqui, hein? Correu. É aquela raquete assim, ó, que faz taca, 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 sabe? No mosquito. Até eu corro. Ela deu uma raquetada no mosquito agora, Dupá. O bichinho quebrou quatro costelas. Do quê, do mosquito? Sim, Dupá quebrou quatro costelas do mosquito agora. E o mosquito tem costela? Da muriçoca. Tem muriçoca, você tem caixa? Eu vou ter que... Eu botei dentro da caixinha pra levar pra veterinária amanhã. Pra ver o veterinário e remenda a costela da bichinha. É, ela disse que é mentira sua. Não foi, não? Não. Qual que foi? Aí depois a outra... Ela só fala a verdade. É? Aí veio a outra muriçoca assim por cima da cabeça dela. Ela deu assim um soco. E o zóio da bichinha tá todo roxo. Dupá é malvada, viu? Com a muriçoca. Tá doido, gente? A muriçoca foi pra moda de quem? Dupá. Aí ela deu um murro no olho da muriçoca. Tá todo roxo assim, ó. Da muriçoca? Foi, hein? Bem empregado pra ela não ir mais beliscar os outros. Foi. A senhora também tem coragem de dar um murro no olho, né? Na muriçoca? Olha lá, olha lá. Botou outro, olha lá. Vem que entra sua mãe. A Maria até Belinha tomou o suco. Parece que a muriçoca saiu pra morder a gente. Ih, é? É. Sabia, não? Eu quero ver a gente dar hora aqui do pá acordar de noite aqui. Ela deparar com aqueles dois morcegos que andam voando aqui dentro de casa. É, aí que é carreira. Aí que ela vai correr. Que ele vem beijar ela. Oxe, esse dia vem eu de lá pra cá. Vinha comer o pão. Vinha, falei, vou assistir televisão. Vou assistir. Aí vinha com o pão e um copo de café com leite. Na hora que ele passou, ele rebatou o pão e o café com leite da minha mão. Eu vou pra ele. Foi, foi lá pra cima da casa. Aí de lá de cima da casa, ele olhava pra mim e dava com a língua assim. Fazia assim o muriçoca. Careta, careta. Foi, fazendo careta pra mim, dando com a língua. Aí quando o muriçoca terminou de tomar o café com leite, pegou e jogou a caneca na minha cara. É, tado. Isso é? Isso aqui é do seu. Olha lá, ó. Matando quem? O muriçoca de tiro. Quem é? Do pá. Tá doido do pá. Tá matando o quê? Muriçoca de tiro. Menina, tu tá usando o revólver, ó. Pegou. Eu vou chamar a policial na chã. Pegou o seu revólver debaixo do colchão. Ela. Vá. Tá matando a muriçoca? É. Diz que é. É, é. Tá matando a muriçoca de tiro. Meu Deus do céu. Por isso que a cachorra correu. Já se viu matar a muriçoca de tiro? Oxe, esse dia eu peguei com um martelo pra matar uma. O martelo tá certo, mas é um revólver. Oxe, peguei até um martelo pra matar uma. Tava assim, mas dei duas na cabeça. Pá, pá. Foi parar lá do outro lado. Foi mentiroso. Claro que foi. Eu tenho seis mãos, duas. Hã? Sabe aquele homem que mora ali em cima que vende bomba? Aquelas bombas grandonas? Que é capaz de desmontar uma montanha? Então. Comprei duas bombas daquela. Vem a muriçoca com a bocôna aberta. Eu joguei dentro da boca. Oxe. Foi muriçoquinha por tudo quanto é canto no espaço. Voou mais de mil muriçoquinha. A bomba quando explodiu. O que que tá olhando pra mim e você? Mãe olha pra Yara e Yara olha pra mim. O que que tá acontecendo? Pra ver se ela tá linda. E ela olha pra ela ver se eu tô linda também. Ai, já. Não diga nada pra vocês as duas. Pois é. Tá aí a muriçoca? Bata aí pra nós ouvir. Eu acho que eu vou fazer um bolinho pra nós lanchar agora de tarde. Já podia ter feito? Um bolo de laranja. A senhora gosta de bolo? Porque a do pai falou que a senhora não pode comer bolo todo dia, não. Por quê? Ela é médica? Sei não. Diz que a Adriana não dê bolo à mãe todo dia, não, viu? É. Ela poder comer. Se formou pra médica, foi? Não, é pra ela poder comer. Será? Quer dizer, eu não como bolo, ela vai e come. Olha, e hoje a senhora tá com um vestido bonitinho, azul. É bonito, viu? Os pés de palmeira. É, os pés de palmeira? É hoje. Muito bem. Tá assim. Quem riu? Meu short? Ela disse que vai me ajudar. É porque eu tava trabalhando, trabalhando de pedreira lá em cima da casa aí. Olha aí o cimento que é que fez no meu short aí. Oxa, eu subi aí, ó. Bati no Gerose todinho o cimento hoje. Ele falou, não, diga aí, Ara. Aí. Ela é doida, ela não dizia, coitada. Não. Porque eu falei, a chuva vai cair, porque da outra vez, quando tava chovendo, isso aqui tava tudo instalado, o Gerose. O que é que tava acontecendo? Os peixes tava caindo tudo na cabeça da gente. Os peixes, quando chove aqui em Itaju, eu não sei de onde vem tanto peixe que cai por dentro da bica e cai na cabeça da gente. Só falta morrer com esses peixes na cabeça da gente. E você não pegou, não? Não peguei o quê? Eu peguei, foi um saco de peixe esse dia. Aí no fundo do quintal. Tá lá no congelador, um bocado eu dei outro, um bocado eu... Tá aqui? Sim. Mas vamos lá nas sete. Bela, tu tá fazendo o quê aí? Tu ficou com medo dos tiros? Descansando. Ela tá descansando. Foi porque do pai tá dando um tiro lá nas muriçoca. Ela ficou assombrada. Hã? Ficou assombrada. Ah, pois é. Ó, sabe o que é que eu tô com vontade? Comer um doce de leite. É só você fazer. Não sei. É a única coisa que eu não sei fazer nessa vida é doce de leite. Eu, né? Cadê o leite? A senhora sabe? Me passa a receita então aí. Fala aí o que é, como é que eu faço. Eu sou filha de fazendeiro. E aquele leite pra gente fazer coalhada, doce. Me diz aí, como é a receita? Bota o leite no caldeirão, dois litros, três litros e depois bota o que mais? Não sabe. Não sabe, Fih. Ela não sabe. Ela já sabia fazer. Então pega a receita com ela. Eu vou pegar. É, pega. Não sabe não. Aqui a receita é eu. Sei a receita, mas eu não sei fazer. É o leite, o limão pra cortar o leite, jogar dentro do leite. O limão ou o vinagre. É o cravo e o açúcar. Só que, só isso. Só que eu não sei fazer. Bota no fogo e deixa cozinhando. O ponto é que eu acho ruim. Porque... Por quê? Por quê? Rui? Olha lá, tá vendo? Ixi, do parretor. Tá vendo? Falou que vai falar baixo, que ela tá com dor de cabeça. Mas é você que tá falando. Quem tá falando alto é mãe, do par. Mãe que tá gritando. Quem é, pai? É eu e ela. Ela tá puxando seu saco. Tá lexeretando pra senhora não tomar o cartão que tá na mão dela. Por isso que ela tá lexeretando. Que eu falei pra ela que a senhora ia tomar o cartão e dar pra mim. Eu não falei isso, não. Mas a senhora falou que queria o seu cartão. Eu não falei, não. Que a senhora falou. Quando ela queria o cartão, ela manda pra mim o dinheiro. E cadê o dinheiro? Tem mais de três anos, quatro anos, cinco anos que a gente não vê um conto. Eu boto no banco. Hã? Eu boto no banco. E por que a senhora deixa o cartão com ela e não deixa comigo que moro aqui? Você gosta de... De quê? De quê? De roubar? Olha. Olha a verdade, né, gente? Olha. O povo vai pensar que eu sou ladrona. Olha a verdade. Se eu deixo meu cartão, não acho. Só tá aqui dentro de casa ela. Menina. Quem roubou meu cartão? Dupá. Não. Dupá. Dupá não tá dentro de casa aqui. Não. Não, moça. É por isso que os menininhos chamam ela de mentirosa. Oxe, a senhora tá com frio, ué? A senhora tá com frio? Eu tô tremendo. O calor da bexiga desce. 52 graus que tá fazendo. Gente, olha pra lá o tempo que ela falou que tá com frio. Olha. Vou mostrar o povo aqui. Olha aí, gente. O tempo, olha. Olha. Olha aí. Um calor da bexiga. Tá insuportável. Ó. Dupá já contratou os pedreiros, viu? O rapaz tá terminando o serviço na casa. Eu vi na casa que ele tá trabalhando hoje. O rapaz, quando terminar o serviço da mulher, disse que vem aqui pra casa. Pra poder arrumar a sala. Seu quarto. Tá ouvindo, Yara? Tá ouvindo? Yara é empregada sua? Hã? Ela é empregada? Ela é empregada? Não, ela não é minha empregada. Ela me ajuda. Mas ela tem que segurar a escada para que eu possa... Ela tem vontade. Porque ela não tem essa obrigação, não. E ela vai passear. E foi? Foi. Pra que eu possa limpar. Mas eu, o médico, falou que eu não posso tá fazendo esse esforço, não. Esse médico é escarado. Não. Doutor Chame Chame falou que eu não posso, não, fazer esses esforços. Vai chamar lá nos infernos. Não. Ele falou, Adriana, me deu atestado. Me deu atestado e falou assim, Adriana, você não pode tá fazendo esses esforços, não. De ficar subindo escada, não. Trabalhando. Esse médico é da mãe. Sua mãe ainda é nova. Bote sua mãe pra fazer. Foi. O doutor Chame Chame falou. Foi. É da onde? Ele? Ele. De Bicaraí. De Bicaraí. Ai. Ô, meu Deus do céu. E ele é daqui de Itaju também. Ele é daqui de Itaju. Não, daqui de Itaju ele não é não. Eu pensei que ele era procedido. Achei. O doutor Chame Chame, ele é um doutor muito... Mas ele tá certo. Ele falou que a senhora e do pai é duas preguiçosas. A senhora e do pai. Ele falou, todo dia que eu passo lá, você tá trabalhando. E sua mãe, mas do pai... Ele disse que você enxodos... Ele é enxodosado com você. É mesmo. Ele não mentiu, não. É mesmo. Ele é casado, mas enxodosado comigo mesmo. Ele não mentiu, não. Ele é casado. Você dorme mais ele. É, dorme mais ele. Todo dia aqui na sua casa. Na minha casa, não. Na minha casa, não. A senhora, quando ele vem, a senhora não empresta a cama pra nós? Não. Aqui não é cabaré, não. Aqui é minha casa familiar. E é? E eu não é. Achei, o que é que tem isso? Porque uma puta dormia aqui com vagabundo. Olha, o do pai disse que ela gosta de macetar com os médicos. Olha lá, o do pai falando. Olha lá, ó. Olha aí, tá vendo? Vai lá pra rua. Chamando a senhora pra macetar. Lá, aquela mulher de puta. Meu Deus do céu. Uma, duas, duas. Eu não, tô fora. Vai lá macetar lá na casa da porra. E vamos que vamos, meu povo. Beijo grande carinhoso. Que hoje a bobona aí tá virada no saci. Que dor, que dor.